E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Vamos resolver mais um exercício de torção, seguindo o gabarito da prova. Então o enunciado coloca o seguinte, a bomba opera com um motor que tem potência de 15 cavalos. Então o motor é essa peça aqui, a bomba que está ligada nele através de um eixo. Supondo que o impulsor, o ponto B, esteja girando a 1150 RPM. Então foi dada a rotação desse impulsor que está preso ao motor e também à bomba. Quer saber? A tensão de desalhamento máxima desenvolvida em A, localizada no eixo de transmissão que tem 35 milímetros de diâmetro. Então o eixo está aqui, 35 milímetros de diâmetro. O impulsor está preso a esse eixo, fazendo com que a bomba gira com essa rotação. Então nós temos aqui o valor da potência, que é de 15 cavalos. Então nós vamos trabalhar primeiro com a relação envolvendo potência e torque. Então potência vai ser 2π vezes a rotação do motor, vezes o torque, dividido por 60. Isolando o torque nessa equação, então o torque vai ser 60 vezes a potência, dividido por 2π vezes a rotação. Então torque é igual a 60 vezes a potência, que é de 15 cavalos, que é de 736, que seria a conversão para watts, dividido por 2π vezes a potência, dividido por 2π vezes a rotação, que é de 1.150 RPM. Com isso aí nós vamos ter um torque de 60 vezes 15 vezes 736, dividido por 2π vezes 1.150. Isso aí está dando um torque de 91,67 newton metro. Vou passar para newton milímetro, vou multiplicar isso aqui por mil, para poder trabalhar com o diâmetro em milímetro também. Então a transformação aqui vai ficar 91.670 newton milímetro. Com a equação da tensão de desalhamento, no caso a tensão de desalhamento máxima, que o enunciado está pedindo, torque vezes a distância de desalhamento máxima, dividido pelo momento polar de inércia com relação à torção. Vamos fazer aqui uma análise com relação a essa peça circular. Nós temos aqui o eixo de simetria. Aqui, girando, se a peça está girando no sentido horário ou anti-horário, tanto faz, nós temos aqui a distância de desalhamento máxima, sempre em relação ao centro da peça. Então aqui seria o quê? O momento polar de inércia de uma seção circular, nós já vimos que ele vale, opa, o J, ele vai valer π da quarta sobre 32. Então nós já podemos fazer a substituição para poder determinar essa tensão de desalhamento máxima aqui. Então a tensão de desalhamento máxima vai ser igual ao torque que nós calculamos, que é de 91.670. Metade do diâmetro, que foi dado que o diâmetro do eixo é de 35 milímetros, então a metade dele vai ser 17,5 sobre π, vezes o diâmetro que é 35 milímetros, elevado à quarta, sobre 32. Então a tensão de desalhamento máxima vai ser igual a 91.670 vezes 17,5. Vou multiplicar por esse denominador aqui, né? Então é uma divisão de fração, então vou inverter o denominador. Então vai ficar 32 sobre π vezes 35 a quarta. Com isso nós vamos ter aqui a tensão de desalhamento máxima, que é de 91.670 vezes 17,5 vezes 32, tudo isso dividido por π vezes 35 a quarta, que vai dar uma tensão de desalhamento, vamos lá, 91.670 vezes 17,5 vezes 32, dividido por 35 elevado à quarta, vezes π. Está dando tensão de 10,89 MPa. Essa aqui é a tensão de desalhamento máxima que esse eixo vai receber nas condições que foram colocadas pelo problema. Então, esquece de deixar teu like aí no vídeo, esquece de se inscrever no canal também, habilitar as notificações para poder receber os outros vídeos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.